O que seria de mim nessa situação sem você? Você sabe que pode contar comigo sempre. E olha, esse pesadelo vai passar. Eu não falei pra você que o Haroldo dava um jeito de pagar essa dívida? É. Quando o sapato aperta, ele sempre sabe arranjar um jeito de se safar. É. Agora, ele tá vendendo tudo a qualquer preço. Parece que já vendeu até o carro. É, mas ele tem estrutura. Tem a Cadore como suporte. Eu sei, 500 mil reais é muito dinheiro pra uma pessoa física. Mas pra uma empresa como a Cadore não é nada. E o Haroldo é rico. O Haroldo é um homem muito orgulhoso, Ivone. Eu tenho certeza que ele preferia dar um tiro na cabeça, contar pros amigos o que tá acontecendo. Não, você não devia ter pagado nada. E me vê exposto na internet. Um vídeo que se coloca aí, Ramiro. Em meio segundo, tá espalhado pelo mundo inteiro. Escuta. É humilhação demais. Eu não sei nem como é que eu tô tendo coragem de contar isso pra você. É pelo meu filho. Espera. É por ele, é por ele, Ramiro. Escuta. Porque ele também ia carregar o peso dessa humilhação. Escuta, você está atormentado demais pra tomar decisões corretas. Você não tem o distanciamento necessário pra enxergar a situação como ela é. Mas é a única coisa que eu podia fazer. Não, não se cede às chantagens. Uma vez que você paga um chantageista, vai continuar pagando o resto da sua vida. Quem garante a você que ele vai lhe entregar todas essas cópias desse filme que ele fez? Ninguém. Foi o único jeito. Foi o único jeito que eu encontrei dele não divulgar essa gravação. O único jeito, Arouba. Chamando a polícia. Vamos chamar a polícia pra resolver essa situação. Não. Não. Amanhã eu tô espalhado em todos os jornais. Não, não. A gente toma cuidado pra que tudo seja feito dentro do maior sigilo, Arouba. Amiro, por favor. Deixa eu chamar a polícia. Aí sim você vai ter a garantia de ter todas essas gravações nas suas mãos. Deixa eu pensar. Me dá um tempo pra eu poder... Olha, qualquer tempo perdido pode ser fatal. Esse cara pode se irritar e sim espalhar o vídeo aí na internet. Ou então se dá por satisfeito com a grana que já tem na mão e sumir do país. Aí que a polícia não coloca mais a mão nele. Eu chamo um delegado, nosso amigo. Faço o encaminhamento disso a ele. Posso ligar? Tchau, querida. Eu vou me sentir muito só sem você. Eu te ligo. Fica bem. Fica bem. Força. 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 Até que enfim... Vamos arrumar e providenciar tudo. Meus documentos. Meus documentos. stuffлось o Eu vou te ver. Ótimo, é isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL